Fala rapaziada, boa noite pra geral, bom dia, boa tarde, boa noite. Boca 1GFM001 iniciando mais um videozinho pro canal. Galera, eu tô aqui esperando o Fábio da NG Diesel. NG Diesel PowerSheep, vou deixar o arroba dele aí no vídeo todinho aí. Vamos tá fazendo o Stage 2 do nosso jetão pra colocar na ação pra vocês. Então dessa vez, agora ele vem com difusor e Dom Piper, capanema, capanema e escapamentos, Stage 2, rodas novas, aí o pessoal pode escolher a roda que já tinha ou a roda que eu vou colocar nova. É porque eu quis dar uma diferenciada no carro. E tô pintando o teto dele, esses carros novos, hoje em dia alguns vem com daqui pra baixo, assim, é preto. Daqui pra cima a coluna é branca e teto branco, por dentro, né? Vou pintar tudo de preto, pra ficar tudo pretão lá dentro. Igual a Dodge Ram Night, Hilux, Estradinha, muitos desses carros hoje em dia estão vindo todo preto por dentro. Então vamos fazer essas modificações aí pra tá colocando ele de novo pra vocês na ação. Então já acompanha, deixa o seu like. E pra você que tem vontade de fazer a reprogramação do seu carro, já começa a seguir o Fábio aí pra você ver o serviço dele, o trampo dele. E ele fica rodando, ele é de São Pedro, São Paulo. Mas ele fica rodando o Brasil inteiro, fazendo as remapiações dos carros, dos caminhões, dos tratores. Alô, galera, então já começa a seguir o homem como é braço. E o motorista? E o motorista? Bora! Os amigos meus, eu tô doido. Junto aí, GDZ com a Panema. Hã? Agora tem pressão, aí eu subi pouco nas trocas. Que papo, tá enxergando de embolorar. Subi pouco, entrega mesmo. Vai ser pra baixo aqui pra... Mas sobe de novo. Rapaziada, postando aqui no Sox, vou postar o arroba dele pra vocês. Presence Underline Rodas. Tá de promoção aí pro nosso seguidor aí, quem quiser montar rodar o 18, rodar o 20, rodar o 15. Tem até que comprar umas rodas pra colocar no Fusquinha diferente. Quem sabe, quem sabe. Aí sim, ó. Levi, amigo, eu tô rifando um carro com... Tem essas rodas aqui, de um lado. Tem outras do outro lado. Não sei se tem essa aqui. Levi, tá rifando um carro com as rodas dessas aqui de um lado e essas aqui do outro lado. E eu tinha vontade de colocar outro tipo de roda, no jetão. Aproveitei que vamos fazer de novo. Olha o carrinho do Sox, galera. Que trenzinho mais bonito. Aproveitei que vamos fazer de novo. A galera que precisa de pneu aí também, ó. Pneu zangol, tô colocando no Jetta, arro 20, tudo novo. Tão colocando os pneus novos, hein, galera. Aí. Essas eram as rodeiras que já tinha, né. Aí, quem ganhar o Jetta pode escolher. Ou esse modelo de roda ou outro modelo de roda. Vou deixar pra vocês as duas opções. Mostrar pra vocês aí o outro modelo de roda. Tão me colocando. Se liga. Essa é igual o que tinha no Golf. Aquele outro modelo de roda também é muito bonito. Porém, muita gente já tem. As panelonas, maior que o cara. Aí. Olha os Jettos aqui. O cara poderoso é o type. Tu é doido. Olha aí os bancos desse carro, cara. Tubo. Tá igual a patinete. Tá igual a patinete. Dando até teia de aranha. É, as rodeiras. Jogado. Não tá, ó. Igual a patinete. Jogadão. Doido. Vou botar as rodeiras. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, rapaziada. As rodeiras aí, ó. Se liga. 103 lá atrás. Forradinha. Vou dar o grau já, ó. E a patinete tá ali na rua. Vou fazer outro vídeo agora. Vou levar na patinete ali. Vou pintar o teto dela lá no Chiquinho. Tá fechada essa porra. A água tá fechada, hein, Henrique. Meu Deus. Meu Deus do céu, Berg. É, rapaziada. Carrão no merro. Então foi feito Stage 2 nele. Difusor e Dom Piper do Caparema. Stage 2 da Ingediz de São Pedro. Coloquei as rodas da Dois Irmãos. Recuperadora lá de Curitiba. Mandou pra nós. Coloquei dois pneus zero na dianteira. Os pneus até estavam zero, galera. Mas comeu o canto. E vocês sabem que eu sou chato. E vamos colocar de novo pra galera, hein. Se liga. Cordinha aí, ó. Patinete vai lá pro Chiquinho. Vou gravar um vídeo pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui o pneu. Aí pra vocês verem. Pneu. Tinha muito pneu. Mas embaixo ali ele comeu, ó. Como eu sou chato. Agradecer o nosso parceiro Brunão aí da Bresa, ó. Pra quem não tiver proteção veicular, galera. Através de mim tem um super desconto pra entrar. Arroba Bresa. Tá aí os telefones, tá aí os telefones. 319-860-35000. Só falar que é seguidor do Bocão, quiser entrar em contato pra você fazer a cotação do seu veículo. E o ganhador do Golf ganhou ele totalmente protegido, totalmente grátis. Eu tinha falado pro pessoal que quem ganhasse o Golf, se tivesse seguido na Bresa, ia ganhar o carro protegido. Totalmente grátis. Carta alto, né? Pra lavar os vãos de roda. É isso mesmo. Olha quem tá ali no fundo. Hã? 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 Depois eu vou gravar outros vídeos pra vocês nela. Tá guardada. Aí, galerinha. Pra finalizar o vídeo, fizendo freio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mostra um. Mostra um daí pessoal aqui. Eu tinha falado, galera. Quando o carro não é desbloqueado, não era chipado, o giro dele no neutro só vem até no 4. Agora passa lá pra vocês verem. Olha só. Ah, tem só 9 mil quilômetros e pouco. Pode ser seu, hein? Olha aí. Olha aí. E aí o pessoal agora pode escolher ou esse jogo de roda ou outro. Então, eu vou agradecer mais uma vez o nosso parceiro. Ninja Dizzo. Ninja Dizzo. Ninja Dizzo. Ninja Dizzo. Ninja Dizzo chipou. O Ninja Dizzo de São Pedro chipou o carro pra nós. Reprogramou, né? Tapanema Escapamentos, Difusão e Dom Pai. Dois irmãos recuperadora lá de Curitiba e o nosso parceiro S10 Souza, o homem do S10 mais doido do Brasil. Marcar a roupa dele aí pra vocês correrem lá no saco de dedo pra vocês verem. O nosso parceiro Sox também, que trocou as rodeiras pra nós aí. Presença e rodas aqui de Paz de Minas. Pessoal que quiser comprar roda aqui beirando Paz aqui. Hã? Massinha? Aí, ó. E agora falta só o Alanzinho. Vamos fazer igual o S10. Esse carro é todo preto daqui pra baixo. E o teto e as colunas não, ó. Então, nós vamos pintar o teto e as colunas dele tudo de preto. Vai ficar pretão por dentro. Aí vai ficar de origem mesmo. Falou, rapaziada? Se é então finalizar esse videozinho, agradecer todo mundo aí. Lembra mais uma vez aí, que a gente às vezes não acompanha. O Alive tá salvo até hoje. Tinha colocado a ação desse carro aqui em dezembro pro pessoal. Só que eu tinha colocado a opção de Pix. Todo mundo que assistiu os vídeos aí viu. Ou carro 80K. Ganhou uma pessoa muito simples. Tá salvo lá no meu Instagram. E optou pelo Pix na hora, né? Ficou empolgado, optou pelo Pix na hora. Então paguei o Pix e agora vai me meter de novo. Eu ia vender, só que o pessoal pediu pra tá fazendo de novo. Porque esse carro aí é diferencial. Carrega as novinhas. Você com um carro desse aí, Teta, até você fica bonito. Até você fica bonito. Falou, rapaziada? Então vamos dar oportunidade pra alguém ganhar de novo. E agora não tem a opção de Pix. A gente não tá colocando mais a opção de Pix pra não sobrar o carro. Porque eu gosto muito da livezinha, de entregar o carro. Acho massa. Aí, aí, interna desse carro, galera. Essas luzes. De fora a fora. Tudo digital. Tudo digital. Todo digital esse carro. E... 9.000 km. Vitola doida do Brasil. Falou, turma? Isso aí, então. Até o próximo vídeo. Papai do céu abençoou cada um. Tem visto o videozinho aí. E eu espero abençoar alguém agora. Tem essa Ferrari aqui, hein? Ferrari branca. Até o próximo vídeo, então. Vamos gravar um videozinho agora. Na patinete. E o próximo vai ser a entrega do Golf. Lá em Cianorte, no Paraná. Já vou aproveitar e ficar por lá. Na casa de uma tia minha lá. Numa represa lá. Tamo junto. É nóis.